Você, ó, vou abrir aqui, peraí, vai começar. Eu não sei se eu vou falar ou... Já tá, já tá, já tá. Eu não sei se eu vou falar ou não. Do caminho de Santiago de Compostela, escreveu um livro sobre isso. Tem outros livros publicados. A venda nas melhores livrarias. Grande figura, bem-humorado, botafoguense. Essa parte já não tem tanto bom humor, né? É verdade, tá difícil, tá difícil, tá difícil. E aí, Ricardo, muito obrigado por mais uma vez você estar aceitando esse convite aqui do nosso canal, do Foca na Estratégia. Essa ação é uma ação em parceria com dois outros canais, o Reformistas e o Difusora TV. E a gente resolveu criar essa campanha de olho na CPI da Covid. Então, a gente vai estar acompanhando. E não com um olhar da grande mídia, né? Mas um olhar, assim, mais peculiar, né? O que que as pessoas que estão olhando esses cenários têm a dizer? E a gente vai colocando isso no ar. E ao longo do trabalho da CPI, nós vamos estar gravando. Então, você já está convocado para outras entradas mais adiante. Mas hoje é a primeira, então... Hoje é o seguinte, Ricardo. Qual a expectativa que você está tendo com essa CPI que mal começou? Boa tarde. Boa tarde, Holanda. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É... Enfim, é chovendo molhado repetir a frase do Jorge Bonhausen, né? A CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. E é verdade, a gente não sabe mesmo, né? Há muitos interesses em jogo, né? Não é só uma briga entre bolsonaristas e antibolsonaristas. Aliás, agora o senador Raiz acabou de dizer isso. Várias pessoas são candidatas. O próprio Madeta, inclusive, possivelmente será candidato ou vice-presidente, candidato a vice em alguma chapa. Então, há quem queira simplesmente proteger o Bolsonaro, Há quem queira proteger o Bolsonaro, mas por um precinho módico. Há quem queira entender para onde é que vai, né? O Ciro Nogueira começou votando no Omar Aziz e reconhecendo que não há obstáculo contra o Renan Calheiros como relator. Parece o que o Brizola chamaria de costear o alambrado, né? Se for o caso, ele salta para o outro lado. Tem gente que quer o impeachment, tem gente que quer saber o que aconteceu, que é quase a mesma coisa que querer o impeachment, e tem gente que quer sangrar o Bolsonaro, mas não muito, né? O PT, por exemplo, precisa do Bolsonaro no segundo turno para ajudar o Lula. Então, há muitos interesses. Agora, pelo que eu vi hoje, né, imagino que você, como eu, tenha passado o dia inteiro na frente da televisão... Com certeza, com certeza. A gente percebe o seguinte, primeiro, o governo está apavorado, né? Essa coisa agora de o Pazuello, na véspera, dizer que não vai inventar essa história que está na quarentena, porque teve contato com dois caras que estão com convite e tal. Então, o governo está apavorado. A gente também vê, pelas perguntas dos bolsonaristas, que eles não têm muito argumento, né? Eles não conseguiram deixar o Mandetta em córner em nenhum momento. Ao contrário, perguntas que deveriam ser difíceis, o ministro respondeu com muita tranquilidade, muita facilidade, foram perguntas que ajudaram a oposição. E, por outro lado, quando se fala dos proveiores do governo, o negócio é feio. A impressão que dá é que a oposição escolheu a questão da cloroquina para pegar o Bolsonaro de jeito, marcando como o negócio da cloroquina ter sido um crime, que cá entre nós é o que é mesmo, né? Com certeza. E essa história do que o Mandetta revelou, que o Bolsonaro chegou a pedir a Anvisa para mudar a bula do cloroquina? Essa é uma informação que a gente já sabia. Saiu na imprensa naquela época. Foi uma coisa que todo mundo ficou escandalizado. Mas tem tanto escândalo, né? Que nada mais... O que eu diria que é a diferença é que agora está na voz oficial do ministro à época. Na época, a imprensa apurava. Era uma formação de bastidores. Agora não. Agora ele é oficial. Está na CPI como testemunha que não pode mentir. Mas era exatamente essa a questão da CPI, né? É que não somos mais nós da imprensa que estamos dizendo. É o órgão de investigação do poder legislativo. Isso, obviamente, dá um peso enorme. Então, voltando para a sua pergunta original, que me fez fazer esse arco, eu espero que, no mínimo, haja um enorme desgaste para o Bolsonaro. Não sei se a CPI levará o impeachment. Há muitas questões. Impeachment é uma coisa complicada. Mas eu acho que tende a causar um enorme desgaste no governo. E isso terá um preço. Então, é isso que eu espero do ponto de vista da expectativa, né? Que eu acho que vai acontecer. Você acha que ela tem uma previsão de 90 dias? Eu acho que talvez o primeiro sinal de para onde ela vai caminhar seja se eles vão trabalhar para concluir em 90, 120 dias ou se já vão pedir uma prorrogação por mais 90 dias. Se pedirem, quando chegar lá nos 60 dias, ah, não vai dar tempo, não sei o que e tal, aí eu acho que está prevalecendo a tese de ir sangrando aos pouquinhos, né? Se, porventura, conseguirem concluir, aí vai depender muito do... Na verdade, o Omar Aziz foi uma solução de consenso da oposição. Mas a gente não... E uma coisa que, com certeza, para ele é dramático. Ele é do Amazonas, né? Foi governador do Amazonas. Foi candidato. Então, ele... Também foi vice-prefeito de Manaus. Também foi vice-prefeito de Manaus. E ele perdeu o irmão há dois meses para concluir. Exatamente. Então, isso é um... Ele está muito feliz, né? É. Mas você viu as perguntas do Eduardo Braga? O Eduardo Braga, que também é do Amazonas, ele bateu no Mandetta. Ele bateu no governo, mas na figura do Mandetta, né? É interessante isso. Ele deslocou do Bolsonaro. Tudo bem que ele é um dos líderes do governo, né? Junto com o Fernando... É vice-líder, eu acho, com o Fernando Bizeira, do MDB. Ele foi candidato forte a ser... A ser o... Ministro. Ministro. Ser ministro e a ser o candidato do Bolsonaro e o presidente do Senado. Trabalhou para isso. Aí o MDB acabou botando a Simone Tebet, que aí ninguém queria, porque era... Não, mas o Eduardo bateu, né? Então, isso é uma coisa que... É interessante, porque o PT... Aquele senador, Rogério... Rogério alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Sei qual é. Também esqueci. Do PT de Minas, né? Esse bateu... Mandetta é culpado. Você é culpado... Esse está na cara que está querendo não pegar o Bolsonaro. Está querendo pegar o Mandetta. Matar o Mandetta antes que ele cresça. E é uma coisa meio irônica você querer botar a culpa do que quer que seja no Mandetta, considerando-se que o Mandetta cuidou da pandemia por um mês. Isso. É basicamente o tempo que o Tais ficou. E quando o Mandetta saiu, tinha menos de 2 mil mortos. E, obviamente, o Mandetta era tudo o que foi feito depois. E o que foi feito depois levou de 2 mil para 410 mil. 408 e pouco, né, ontem? Então, é difícil dizer. E também é aquele negócio que o Mandetta mesmo já disse. Você ficar criticando o engenheiro da obra pronta, e numa coisa... A gente tem que lembrar também que não se sabia quase nada. A OMS errou muito. Eu me lembro que eu ficava indignado que não mandava usar máscara com aquela conversa de se você tem uma máscara boa, entrega no posto de saúde, entrega no hospital. ver o contrário, mandar as pessoas fazerem máscara de pano em casa, como a Polônia começou a fazer logo no começo. O governo brasileiro demorou a recomendar a máscara. Então, é difícil botar a culpa no Mandetta do que quer dizer. É, mas é isso que eu estou falando. Essa culpa do Mandetta que eles colocam, que está na cara, que é para... Naquilo que você falou há pouco. Quer dizer, ao PT interessa o Bolsonaro candidato enfraquecido em 2022, mais candidato. Mas a gente já viu esse filme, né? O Senado e o PSDB achavam isso como... Exatamente, exatamente. O Lula se reelegeu e elegeu a Dilma duas vezes. Exatamente. Então, é. Então, ele bate no Mandetta porque o Mandetta é do polo democrático, né? Então, nada disso. Você não se meta no nosso... Esse jogo é nosso. Esse jogo é PT e Bolsonaro. Não se metam. É. Tá bom, Ricardo. Olha, muito obrigado. Certamente você será convocado outras vezes para a gente falar mais da CPI, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Pode falar, meu amor, que já... Tchau, tchau. Obrigado.